O atropelamento aconteceu no quilômetro 142 da rodovia Anhanguera, trecho pouco iluminado da estrada. Foi na noite de sábado. O lavrador Reinaldo Gomes Calheiro, de 41 anos, tentava atravessar a pista junto com outras duas crianças quando foi atingido por esse veículo. A vítima morava próxima ao local do acidente, no bairro dos Pereiras. Unidades de resgate foram acionadas, mas o lavrador não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi sepultado hoje no cemitério de Santa Bárbara do Oeste. As crianças que estavam com a vítima também sofreram ferimentos, mas estão com o quadro de saúde estável.